Hello, great students! Mais uma vez, professor Ezequiel, com mais uma aula de língua inglesa. Dessa feita, nós vamos trabalhar uma aula para o sexto ano, ok? Se alguém te pede para você pegar um peso muito pesado e você acha que não consegue, então você vai fazer o quê? Você não pega e diz que é muito pesado, mas se esse alguém que te deu esse peso, dividi-lo, vai diminuindo. Suponhamos que você começou, sei lá, era 200 quilos para você levantar, e de repente alguém começou a fracionar, a fracionar, e agora tem 5 quilos. Aí você diz assim, ah, 5 quilos dá para mim. Assim é aprender o idioma, ok? E ninguém começa falando do zero de repente, nem as crianças fazem isso. Então, o que a gente faz? A gente divide. Então hoje nós vamos aprender a expressão who mais o verbo to be, ok? Como a gente já aprendeu o verbo to be, vai ficar mais fácil. Caso você ainda não saiba, dá uma olhadinha no canal, que nós temos aí uma série de 3 aulas falando sobre o verbo to be. Aí nós temos aí, ó, who is. Só lembrando que o S aqui tem som de Z, is, igualzinho a abelha, ok? Qual vai ser a tradução disso? Qual o entendimento disso? Quem é? Quem é? Who is, ok? Aí nós temos aqui algumas, alguns exercícios bastante interessantes. Who is she? Cujo sentido é quem é? Ela. Quem é ela? Aí alguém responde assim, She, ela, is, Ariane, Ariana Grande, ok? Muito bem. Who is he? Quem é ele? Quem é ele? Aí alguém responde assim, He, ele, is, é, Bruno Mars, ok? Bruno Mars. Temos ainda a expressão, who are, que significa quem são. Aqui, obviamente, nós vamos colocar no plural. Suponhamos que você veja duas pessoas. E alguém pergunta, who are they? Who are they? Quem são eles? Alguém responde, eles, they, são, are, Aline Barros, and, Sérgio Lopes, ok? Mais ou menos assim que a gente se expressa. Só lembrando que se você pronunciar da maneira que nós estamos pronunciando e falando dessa maneira, qualquer nativo da língua inglesa vai entender o que você está falando. Depois nós temos aqui, who are you? Imagine se alguém perguntasse isso pra mim. Who are you? Que significa o quê? Quem é você? Eu responderia. I am, eu sou, Ezequiel. Ok? Aqui se responde com o nome. I am, Ezequiel. Time, playtime, playtime. Hora de brincar. Essa brincadeira é mais ou menos assim. Você, obviamente, vai encontrar uma pessoa que goste de inglês e você vai escolher uma pessoa famosa e fazer a seguinte pergunta. Who am I? Que significa, quem sou eu? Eu coloquei aqui quatro dicasinhas pra você tentar descobrir quem é que eu estou perguntando. Who am I? Eu coloquei aqui, ó, I am a famous person. Que significa, eu sou uma pessoa famosa. I am a man. Eu sou um homem. I am a footballer. Eu sou um jogador de futebol. Dá pra entender quem é que eu estou falando? Já sabem? Por último, I play for Paris Saint-Germain. Eu jogo pelo Paris Saint-Germain. Who am I? Quem sou eu? I am Neymar. Ok? Apenas uma brincadeirinhazinha pra gente brincar e se divertir um pouco. Ok? Professor Ezequiel, mais uma vez, com aula de inglês. O que é isso? Apenas uma brincadeira.